Música Como comentário para o Amado? Música Ok, esse é o tráfego indo para o jogo Um pouco para o Stadion O Stadion? Ops, de o Stadion Música O que está? O Lee Oi Todo de verde e amarelo Não gosto do tráfico Não gosto do tráfico, meu amor? Não, é da merda Música 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 Ok, vamos ver se a gente acha mais brasileiro aqui Música 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 Oi mãe, tudo bom? Música 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 Descubre Música 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 Com S Em inglês Dá uma olhada no tráfego que a gente tá pegando pra ir pro jogo Tá vendo essa? Olha só A gente tá dirigindo faz quase duas horas E olha o tráfego São agora sete e cinquenta e sete O jogo é às oito e meia E tá uma loucura Tudo isso é Sessenta mil tickets foram vendidos Provavelmente cinquenta e nove mil e quinhentos são brasileiros Eu vi um carro de mexicano O resto é Brasil Não sei se dá pra escutar as cornetas Tem Brasil em todo lugar É Brasil! E oi? Carro México Olha só, eu não tinha visto? Ei, galera, dê oi! Não dá pra ver direito, mas aquela luzinha lá no fundo, isso aqui... É tráfego, atrás da gente. Só duas minhas! Realmo os deles falando, ah, é só demais. Não, por favor, me matem. Ah, eu amo esse tráfego. Vá, bebe, dê a green light. Eu não posso passar os carros em frente de mim. Aí, tá tarde, gente. Nós estamos dirigindo faz três horas. Estamos completamente atrasados para o jogo. O jogo já deve estar começando e nós estamos aqui. Nós e toda essa galera que você vê aqui. O tráfego simplesmente está indo descer.